Certo, sem mais delongas, eu quero falar com vocês sobre as seguintes coisas Primeiro vou responder o Kim Kataguiri bem rapidamente aqui Eu vou falar da entrevista que eu concedi ontem ao antagonista, o Felipe Moura Brasil Uma entrevista bastante importante Eu quero falar sobre a imundice Quando você for falar imundice é assim ó IMMUNDICE Que se tornou a Jovem Pan O Pan no Ziz e tudo mais É a imundice que se tornou isso Pra mim, como espectador da Jovem Pan Aquilo se tornou uma, sabe, dá asco de ver Dá asco de ver narrativas, falsidades, mentiras, cortinas de fumaça Eu vou colocar aqui os exemplos pra você ver Mas antes, para alegrar o algoritmo do Youtube Você tem que falar de BBB A desistência do Lucas Penteado Oh brothers, oh brothers Ontem eu tentei até assistir um pouco este negócio Só pra ver se eu entendo o que que tá acontecendo Aí eu chorando Ele vai embora Ai, ele saiu Meu irmão, você fica louco Você fica louco Vendo um negócio desse Certo? A notícia que eu vi hoje é Globo pode responder na justiça Por tortura psicológica de Lucas Penteado Você fala assim, meu irmão Meu irmão, o que que acontece Quando você coloca em um canto fechado Um bando de lacrador doido Não sobra nenhum Um tenta cancelar o outro Um é mais puro que o outro Um é o detentor da verdade lacradora Os outros não são É exatamente isso que acontece no BBB E agora, meu irmão Parece que vão fazer uma vaquinha Prestitar o de Lucas Penteado Recebeu 1.5 milhões de reais Porque saiu do BBB Ficaram com pena Ele tentou lacrar Tentou cancelar todo mundo Aí foi lacrado e cancelado Aí depois um vai lacrando em cima do outro Até que saiu coitadinha Ai, que maravilha Meu irmão, eu vou te contar, brother E quem tá querendo fazer a vaquinha É Luciano Huck Que quer ser presidente do Brasil O que que o povo brasileiro merece O que que o cara que assiste o BBB merece Chibata de nego do Borel no longo É isso que merece Chibata de nego do Borel no longo Aliás Eu quero parabenizar Todas as pessoas que optaram pelo A saída pro Brasil é o aeroporto Tá? Aos milhares de alunos aí Que optaram por isso Parabéns a todos vocês Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento Pra sua vida Aliás, são as últimas horas Vai terminar agora quinta-feira As últimas horas pra você participar Depois não tem mais Então a saída pro Brasil ao aeroporto Primeiro link Aí na descrição Pense bem Pense bem Se você na sua vida Ao invés de ficar assistindo porcaria de BBB Doidão aí no BBB Estivesse dedicando esse tempo pra melhorar a sua vida Você falava em um idioma Em seis meses você fala Uma língua latina Até um ano Um inglês Um ano e meio O japonês Fala Mas não Você tá sorvendo a besteira A besteira do Big Brother Brasil Aí a sua vida não melhora Porque aí você fica vendo Não sei quem do penteado O próprio Kito O Karol Conká Eu não sei o que lá E aí você não melhora de vida Certo? Então cada vez que esse aviãozinho passar aqui É uma oportunidade na sua vida Que você deixa de ter Eu vou deixar aqui alguns segundos Próximos 30 segundos A professora de espanhol Explicando pra você A importância desse curso E ela é excelente de verdade 30 segundos Olá Aqui é Adriel Sonaglio E hoje neste vídeo Eu vou te mostrar como tu podes Em apenas cinco meses Sair do zero E alcançar um nível avançado no espanhol O mesmo nível que tu levarias Três anos pra alcançar Se tu fosse estudar Em uma escola de ensino tradicional Na semana passada Aconteceu a Semana do Espanhol de Verdade E foi uma experiência incrível Milhares de pessoas Assistiram às aulas E eu recebi muitas mensagens De pessoas que estão interessadas Em continuar estudando comigo Através do método espanhol de verdade O espanhol É uma língua de fácil assimilação Pra nós brasileiros E te abre portas pro mundo todo E a professora Adriele Ela é realmente excelente Não acredite na minha palavra Vá ver os depoimentos dos alunos É o primeiro link aí na descrição Tá bom Agora voltando aqui aos temas Já que já falei de BBB De Lucas Pintiato E tudo mais Ah tá Contente agora Respeito do Kim Kataguiri O Kim Kataguiri Fez um vídeo Respondendo a minha resposta Da resposta dele Que foi a resposta de Não sei da mão Bom, enfim Já encheu o saco Eu vou deixar bem firme aqui Quais são as minhas posições Primeiro Eu nunca mais Vou acreditar em político Na minha vida Nunca mais Então Basta o que eu passei Com essa cambada De canalhas Entendeu Com essa cambada De aproveitadores Cateiro Reaça Como é que é o nome Bananinha Eduardo Bolsonaro A família Bolsonaro inteira O mito Que veio aqui na minha casa Encheu o bucho de pizza Depois mentiu Mentiu Na cara de todos Seus eleitores Então nunca mais Vou acreditar em político Talvez tenha até Pegado pesado demais Com eles que estão fazendo Um bom Um bom mandato Tanto o ator Quanto o Kim Kataguiri Mas nunca mais Vou acreditar em político Segundo Eu nunca mais Vou acreditar em grupo político Em grupelhos políticos Então eu quero distância Disso sempre Toda vez na minha vida Tá Agora Terceiro Conte comigo Pra bater Nas canalistas Que esse governo faz Isso aí pode contar comigo Você sabe disso Tá Agora não quer participar De nada Sabe Agora Felipe Neto na direita Que é o que ele vem dizer lá Trazer o Felipe Um canhão Eu não me uno Com canalhas Com canalhas Tem canalha na direita Que se diz de direita Tá vendo aí Todos esses caras Meu irmão Uma A respeito disso Nós podemos debater A respeito disso Ontem Eu dei uma entrevista Pro Felipe Moura Brasil O Felipe Moura Brasil É O que sobrou Neste país De um grande jornalista Ele O Neumann Pinto Etc Tem Tem ainda Gente que ainda Faz um jornalismo sério Mas eu respeito demais O Felipe Moura Brasil E ontem Eu dei uma entrevista Pra ele lá No Antagonista Aliás Ele poderia ter Todas as benesses Do mundo E continuar Na Jovem Pan O Felipe vai lá Tenta bater em cima Desses caras E a Jovem Pan Fica quieto Senão o PT volta Então pra receber Muito menos Ele optou Pela honra Ele optou Por se manter digno Certo? Saindo daquele Antro Que se tornou A Jovem Pan E agora eu vou mostrar Alguns trechinhos Pra você Pra você ver O tamanho das duas caras Desses caras O tamanho da mentira O tamanho da falsidade O tamanho da cortina De fumaça Né? Que eles utilizam Dia após dia Pra enganar o povo Meu amigo Pra enganar o povo E eu já dou um recado Pro pessoal da Jovem Pan Que é o seguinte Isso aqui é fair use Certo? Então se vocês tentarem Censurar esse vídeo De algum jeito Com strike Ou qualquer coisa Eu vou processá-los Certo? Porque isso aqui É fair use Então prestem atenção Naquilo que se tornou O jornalismo Da Jovem Pan Quando se fala Em acordo com o Centrão Eu escondo dinheiro Pena que o dos impostos Já está lá Eu sempre achei Que o Centrão Era um ajuntamento De oportunistas Casos de polícia E é o Centrão Que administra O mais lucrativo O mais próspero Balcão de compra E venda De votos Que funciona Nos porões Do Congresso Não mudei de ideia Porque eles continuam Os mesmos Sempre que se fala Em articulação política Eu recomendo Que as pessoas Escondam a carteira Talão de cheque Cartão de crédito Porque eles são Hábeis Nessa Nessa atividade Ninguém explicou O que é o Centrão O que é o Centrão Onde ele começa Onde ele termina E aí começam Os outros partidos Qual é a diferença Entre o Centrão Os deputados do Centrão E os deputados De outros partidos O que pretende O Centrão E sobretudo Quais são Os seus integrantes Só o pessoal Que pensa em dinheiro E tal Tá O Renan Calheiros É do Centrão Acho que não O que O PT Ele não é do Centrão Por que o PT Não é do Centrão Primeiro eu quero saber O que é o Centrão E por que Ele é estigmatizado Exatamente por que Porque eu vejo Não era do Centrão O Sarney Não é do Centrão O Collor Nós vimos A eleição da Câmara Dando a vitória Ao Arthur Lira Que obviamente Ninguém vai soltar fogo De artifício Nenhum brasileiro Com compromisso Com essa agenda De reformas Vai soltar fogo De artifício Ou com a bandeira ética 302 Votação Praticamente de PEC Falando que ia passar De 300 Olha Esse sentimento De pertencimento Às pessoas Que vitória É essa Linda Mais de 300 O primeiro O Arthur Já está subindo lá E já deve fazer O primeiro Agora o programa Realmente Ele chegou A um formato Agora que me parece Perfeito Aprovado Inteiramente Pelos Que nos acompanham Ouvintes Espectadores E que fazem parte Mesmo Da nossa equipe Eles ajudam A pautar assuntos Eles nos Nos entusiasmam Nos estimulam E o segredo Deste programa Eu acho que é A A Fina Sintonia Entre a gente Mesmo Nas discordâncias Divergências Aqui Todos praticam O convívio Dos contrários Eventualmente A gente diverge Sobre determinado assunto E cada um Expõe as suas ideias E o O nosso Espectador Decide É Qual é o melhor Caminho A tomar O que faz Também esse programa Alcançar esse sucesso Medido em números A Jovem Panos Hoje É como Catraca Livre É como O blog do Paulo Amorim É um É um instrumento Tão nojento Quanto os blogs De esquerda Que eram Comprados Para falar As benesses Do governo Essa é a minha opinião Como Espectador Como gente Que assistia O programa De vocês E que hoje Se tornou Este mar De mentira Este mar De safadeza De cortina De fumaça Os argumentos De Augusto Nunes São E o PT E a Glaze Hoffman E não sei o que lá É deprimente Ver o que se tornou A Jovem Panos Certo? É deprimente Ver E eu recomendo Que você assista A entrevista Que eu dei Para o Felipe Moura Brasil Vou deixar Vou deixar aqui Alguns trechinhos E todos os links Estão na descrição O link Do canal Do Miguel Também Está Na descrição Tá bom? É isso aí Bom dia Para vocês Tu acha que o Olavo Não sabe Quem é o Arias E o que ele significa Ele ter dado festa Para o Zé Disseu E o Zé Disseu Ter dito um pouco antes Nós vamos tomar o poder Que é diferente De ganhar as eleições Tu acha que o Olavo Não sabe disso? É lógico que sabe É lógico que esses caras Sabem disso Só que eles São perversos Eles vão se Locupletar De estarem próximos Ao governo